Boa tarde a todos. Dando continuidade ao nosso ciclo de seminários, nós hoje vamos receber o professor Marinho. O professor Marinho, ele é daqui de São Carlos mesmo, do ICMC USP. Uma breve apresentação, o professor Marinho, ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco, em Engenharia Elétrica. O seu mestrado e o seu doutorado foram ambos pela Universidade Estadual de Campinas, também em Engenharia Elétrica, mas a sua área de expertise hoje em dia é estatística, em que ele se interessa principalmente pelos tópicos de inferência beisiana, métodos de simulação, ICMC, séries temporais, modelos para dados de contagem. O professor Marinho, recentemente, ele retornou de um pós-doc na Universidade of Canary Curtain Stories, nos Estados Unidos. E hoje ele vai falar sobre a Bayesian approach with Hamiltonia Monte Carlo to zero-modified power series model o apontado data time series. Marinho, eu passo agora a palavra para você, fique à vontade. Bom? Ok. Boa tarde a todos, obrigado ao Michel pelo convite. É uma ótima oportunidade para ficar apresentando aqui o que a gente vem fazendo e ter um retorno, eventualmente, das pessoas sobre esse trabalho. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam ver a minha apresentação. Eu acho que não foi, né? Agora sim, Marinho, está chegando. Para mim não está aparecendo. Ainda não está aparecendo. Estava aparecendo para mim antes. Eu acho que é só você colocar no PDF agora, Marinho. Isso. Chegou, né? Isso. Isso. Perfeito. Aí se você puder clicar nesse botãozinho de ocultar. Perfeito. Bom, então, está aqui o título do trabalho, um pouco longo, que é uma abordagem Bayesiana. Eu escrevi os slides, os slides estão todos em inglês, então, se tem alguém que não fala português, pode ir lendo os slides. Mas eu vou fazer a apresentação em português. É uma abordagem Bayesiana, usando esse Hamiltoniano de Monte Carlo, para modelo de séries, para dados de contagem, zero modificado, porque são para dados que têm excesso ou deficiência de zeros, em séries temporais. O uso do contexto Hamiltoniano é uma opção ao metrópole em resto, porque determina que os modelos têm uma quantidade de parâmetros grande para fazer um metrópole em resto. Em geral, eu ia ter que fazer simulações muito maiores do que o que eu faço com a Hamiltoniano. Cada interação é um pouco mais demorada, mas eles convergem mais rápido. Isso é resultado de um trabalho que desenvolvi junto com a Catiane e com a Naline Rabshank, que é lá de Conéptico, com quem eu trabalhei lá. Bom, então, séries de contagem, são séries temporais que têm largas aplicações, área de finanças, saúde, transporte, e assim por diante. E esses modelos para séries de contagem, em geral, eles são propostos com distribuições na família exponencial. Esses modelos, eles foram classificados muito antes pelo COX, como os que têm direcionado por observação ou direcionado por parâmetros, que é o Observation Drive e o Parâmetro Drive. Eu vou lidar com os Observation Drive. A principal diferença da estrutura é a estrutura de correlação incorporada no modelo, nos modelos de observação dirigidos por observação, vou traduzir assim. Nessa estrutura depende de valores da série, valores observados da série. Nos Parâmetros Drive, ela vai depender de variáveis latentes que não são observadas. Então, essa é a diferença básica entre as duas abordagens, do Observation Drive e do Parâmetro Drive. Bom, a ideia do trabalho, apesar de que existe uma rica literatura sobre o assunto, a ideia é o seguinte, eu me baseio basicamente em três trabalhos. Tem um trabalho do Fockeano, de 2004, onde ele propõe a verossimilhança parcial para modelos generalizados linear, são os modelos chamados Glarma, que depois o Davis também fez algum estudo com eles, principalmente usando a distribuição de Poisson e a binomial negativa. E existe, em paralelo a isso aqui, um trabalho de 2003, publicado na Java, do Benjamin, do Higgin, que ele adota a nomenclatura GARMA. As estruturas são parecidas com a do Fockeano. Aqui ele trabalha na classe das famílias, distribuições na família exponencial, e ele não lida só com dados de contagem, ele lida com as distribuições para dados contínuos também. Então, qual é a ideia disso aqui? A ideia disso aqui é fugir daquela, dos modelos ARMA, normal, que põe aqui a distribuição aragalciana, e os modelos do Boxing James, que eu fui usarinho mais lá. Então, eles generalizam nesse sentido, de que você pode alterar a distribuição conjunto, a distribuição condicional da sua série temporal. Pode pensar em alguma distribuição na família exponencial. Então, o que a gente faz nesse treino é o seguinte, a gente vai usar esse acronym aqui, que é o GARMA, vou usar o GARMA para uma sigla, tá? Vou adotar a estrutura proposta em Fockeano, só que eu vou entrar na classe das distribuições série de potência, tá? Série de potência. E há um outro trabalho que já eu estou junto com a Tatiana, que é de 2017, mas que não envolvia regressão. Então, a gente foge da família exponencial. Agora, além disso, a gente vai introduzir o contexto de modificação na frequência de zero, tá? A modificação pode ser na inflação de zero, os dados podem ser inflacionados em zero ou deflacionados em zero. Os dados deflacionados em zero, eles são menos comuns na literatura, mas tem várias aplicações, tem algumas aplicações importantes, tá? Então, qual é a ideia do nosso trabalho aqui? É considerar as distribuições condicionais das séries na família série de potência, considerar a estrutura Observation Drive proposta lá pelo Kockiano e pelo Benjamin, né? E considerar a modificação na frequência de zero. Esse é o diferencial desse modelo que está sendo proposto aqui nesse trabalho. Então, aqui tem a referência da Conceição 2017, que é onde ela propõe os zero modificado na família série de potência. Então, o nosso trabalho vai se chamar o zero modificado PowerSérie Garma, que é o ZMPF Garma. Então, eu estou com distribuições na família série de potência, zero modificado e com a estrutura Garma. O contexto que nós vamos utilizar para a inferência dos parâmetros desse modelo é a abordagem de mês e ano e utilizando esse algoritmo HMC. Como eu já justifiquei, o HMC em cada instalação pode demorar mais do que o metrópole, mas ele converge mais rápido. Então, para estruturar o nosso modelo, vamos considerar a série temporal, Y de T, no suporte A0, suporte discreto aqui, 0,1,2, etc. distribuições condicionais pertencente à família exponencial, mas nós vamos utilizar distribuições na família série de potência, quer dizer, que nem todas vão estar na família exponencial, apesar de que acho que nós vamos utilizar aqui, acho que todas vão estar na família exponencial, mas eu tenho a possibilidade de considerar distribuições fora da família exponencial. Eu vou usar a notação do F de T para representar todo o histórico da minha série, vou representar por X de T as co-variáveis, que eventualmente vou conseguir produzir no modelo variáveis exógenas, além da parte de estruturas auto-regressivas e médias novas, vou denotar por Y de T o valor esperado condicional dessa série. Bom, a estrutura do modelo Garma, proposto pelo Kockiano, é essa estrutura geral aqui, você tem uma função de ligação que liga o valor esperado condicional, uma estrutura que envolve a parte de variáveis exógenas, pode ser um modelo de regressão, envolve a parte auto-regressiva e envolve a parte de médias novas. Então, esse F aqui representa qualquer função geral dessa estrutura de regressão. O H representa os modelos a parte da componente auto-regressiva também, pode ser com qualquer estrutura. E aqui, esse D que está escrito aqui em função de valores passados da média, na realidade, vai representar componentes de média-morna, porque a gente vai escrever esse D como sendo na escala do preditor linear, como sendo um desvio da média em relação ao preditor linear. então a estrutura geral do modelo é isso aqui, bastante ampla. Bom, no modelo que o proposto pelo Benjamin, ele tem um caso particular daquela estrutura, ele usa um modelo de regressão linear, ele propõe aqui essa estrutura para a parte auto-regressiva e essa estrutura para a parte média-morna. Então você vê que aqui você tem a função de ligação em valores passados, colocada em Y, e na escala do preditor linear. Essa estrutura dele é interessante para você mostrar algumas propriedades futuramente, quando a função de ligação é a identidade, você cai no modelo arma de volta em volta, no caso particular. Então, aquele modelo que está sendo proposto, é esse aqui como caso particular, quando você vê o F como sendo essa estrutura linear, você vê o H como sendo Ψ e o D como sendo essa diferençazinha aqui. Para alguns casos, eu vou falar isso até mais adiante um pouquinho, essa função de ligação que está colocada em Y, como Y pode assumir valor zero e eventualmente uma função de ligação OV não estaria bem definida, então é feito uma transformaçãozinha nos Y que são zero, considerado um valor pequeno de colocar o zero. Isso é o que foi feito já em alguns arquivos passados e que o Benjamin adota também e que alguns estudos de sensibilidade mostrou que isso influencia a identificação do modelo. No caso do Glarma proposto pelo Davis, é uma estrutura um pouquinho mais complicada. Ele tem uma opção de ligação log, estrutura de regressão e tem uma variável latente, um Z, que é um modelo do tipo Arma. Então, por isso que o dele é conhecido também como os modelos parâmetros de drive, apesar de que pode ser visto como observation drive, porque quando você tem a parte é autoregressiva. Mas isso é uma variável latente. mas esse modelo também pode ser colocado como um caso particular da estrutura inicial proposta, considerando o F como sendo o Xβ, o D, a função D lá, como sendo o de T, o de T é o Y menos Mi, Mi elevado a menos λ, λ é um parâmetro que tem que ser determinado, e aí ele estuda propriedades desse modelo em função dos valores específicos do λ. Mas só para mostrar que os modelos existentes, tanto o Glarma como o Glarma, tanto o modelo do Benjamin de 2003 como o do David de 2005, apesar de que tem um arquivo anterior já falando sobre isso, acho que é em 2002, 2003 também, que esses modelos podem ser vistos como casos particulares da estrutura proposta pelo Chupiano em 2004. Então, que a gente vai se valer dessa possibilidade de ter esses modelos como casos particulares. no trabalho que nós estamos propondo, nós vamos lidar com a família série de potência que são distribuições que tem esta cara. Você tem uma função A do Y e de um parâmetro I aqui, uma função G que é a função da média do I e do I elevada ao Y, e uma função F que é a constante normalizadora da distribuição, o F dado pela f soma que aparece aqui. Então, essa é a distribuição série de potência condicional do Y de T. Então, o que a gente está supondo? A gente está supondo uma sequência crescente de sigma A e o Y mensurável em F, quer dizer, o Y com a distribuição condicional com essa estrutura aqui. Essa estrutura eventualmente não está na família disponencial. Alguns casos de distribuições na família disponencial podem ser colocadas dessa forma, mas tem várias distribuições que não são da família disponencial que se encaixam na família série de potência. A gente tem uma limitação, a família série de potência é bem mais ampla do que o que nós vamos considerar. Nós temos uma limitação aqui que a gente está considerando só as distribuições na família série de potência podem ser parametrizadas na média. A gente tem um caso aqui que eu vou mostrar que ela não está na média, mas está num parâmetro centralizador, que é o caso da pontuação. Também vamos considerar somente aquelas cujo suporte contém o zero, que está somando com S, mas deve ser o zero. Então, tem um trabalho que eu tenho junto com Mário Castro e o Daldos Cordeiro de 2009, que a gente estuda essas distribuições no contexto de regressão, onde lá estão propostas, eu acho que nove, são treze distribuições dessa família que podem ser parametrizadas na média, mas nem todas têm o suporte começando no zero, tá? e aqui quando você restringe a parametrição na média de suporte no zero, a família fica um pouco mais reduzida. Mas eu tive que fazer isso porque eu quero tratar os problemas zero-mogificados. Então, aqui alguns exemplos de distribuições nessa família. Então, você tem a primeira delas é a poação, aqui a função E, a função G e a função A. A poação generalizada, aqui está a função F, a função G e a função A. A compuação, a compuação, a gente adota essa parametrização, tá? Ela tem a situação específica aqui que esse Mi não é exatamente a média da compuação. A média da compuação ela é dada, está aqui no rodapé da tabela, por essa aproximação aqui, tá? Ela é o Mi que aparece, que vai aparecer lá, é um menos o parâmetro de Mi sobre dois Mi, tá? Mas é uma parametrização mais apropriada porque esse Mi tem um papel de centralização da distribuição. Então, tem a função F dada dessa forma, como somatório, tem uma forma expressa para ela, a função G e a função A. Aí, temos a binomial, eventualmente, essa distribuição aqui, você tem que pensar em situações onde você tem o M e a binomial negativa. Bom, eu diria que as distribuições que mais competem aqui é a poação, a poação generalizada, a compoação e a binomial negativa. E a binomial negativa compete muito com a compoação devido à flexibilidade delas para modelar sobre dispersão. apesar de que com a zero modificação todas elas podem modelar sub dispersão também. Mesmo a poação zero modificada tem a situação em que ela pode modelar dados com sub dispersão. Então, qual é a ideia do trabalho? A ideia do trabalho é considerar essa formiga de distribuição e aquela estrutura e pensar na modificação do zero. A modificação do zero consiste em introduzir um parâmetro P, que agora é a variante com a função indicadora e o P vezes alguma distribuição daquela família série de potências. Eu quero chamar a atenção aqui que isso não é uma conhecida equação de mistura utilizada nos modelos inflacionados de zero. Porque esse P pode assumir um valor até maior do que 1. Então, para que isso aqui seja uma distribuição, seja uma função massa de probabilidade apropriada, o P tem que atender a essa restrição que está colocada aqui. O P tem que estar entre 1 menos 1 menos a probabilidade de zero e maior que zero. Então, nesse contexto aqui, para diferentes valores de P, você teria diferentes caracterizações dessa distribuição, como inflacionada ou deflacionada, ou até, no caso do P igual a 1, você tem a distribuição tradicional na família série de potências. só chamando atenção isso, que isso aqui não é um modelo de mistura como tradicionalmente é otimizado para lidar com dados relacionados de zero. Bom, nesse contexto, a média, o valor esperado funcional do Unifon, que tem a distribuição zero modificada, ele é dado em função do parâmetro Mi, da média da distribuição série de potências, multiplicado por aquele parâmetro P. A variância teria essa expressão aqui. Então, chamando só atenção que esse Mi de PS, que é o valor esperado do Y, ele só não é exatamente isso no caso da concorração que tem aquela relaçãozinha que eu apresentei ontem. Bom, aqui são os casos particulares. Se o P for zero, aí eu tenho um porno de dados degenerados com fumaça no zero, isso não interessa. Se o P estiver entre zero e um, aí eu tenho a situação desinflacionada, aí seria aquele modelo tradicional de inflação de zero. Se o P for igual a um, aí eu tenho a distribuição tradicional na família série de potências, por isso que eu estiver utilizando. Se o P for maior que um, mas menor do que esse limitante superior, aí é o caso em que eu tenho a declação de zero. Significa que a minha frequência de zero da distribuição de MPS é menor do que a frequência de zero da distribuição PS. Então, quando você olha a inflação ou a declação, é sempre com relação a uma distribuição que eu estou olhando aqui, a uma distribuição padrão que eu estou olhando da família série de potências. Se o meu P for igual ao limitante superior, então eu tenho os dados truncados no zero. Então, eu vou ter a distribuição zero truncada da família série de potências. Então, esse modelo que está sendo proposto aqui, voltando só um slidezinho aqui, esse modelo que está sendo proposto, ele é bastante flexível, porque você não precisa, porque imagina que você tem um conjunto de dados lá que você suspeita que seja inflacionado de zero. então você pode usar algum método de discussão de métodos já propostos para verificar se ele é inflacionado de zero e aí propõe seu modelo inflacionado de zero. Se ele não é inflacionado de zero, então você tem o seu modelo tradicional. Agora, se ele é deflacionado de zero, então você não detecta isso, você termina dizendo que ele não é inflacionado e vai para o modelo tradicional. Aqui eu não preciso me preocupar com isso, eu ajusto o modelo como um todo e o meu P, dependendo da faixa que eu vou ter o meu P, eu vou saber se eu estou lidando com dados inflacionados tradicionais ou deflacionados. É claro que tem uma vantagem, se for que o meu P é um e eu tive que estimar esse P para saber que ela tem uma distribuição tradicional. A distribuição tradicional era de qual? eu tinha um âmbito para estimar, mas agora eu estimei um P e um âmbito com um parâmetro a mais. Isso traz algum prejuízo, mas flexibiliza a utilização do modelo sem eu ter que me preocupar com essa questão de inflação ou deflação de zero. Ou mesmo de um caso. Um caso é fácil, não é só no tesão. Bom, existe uma versão, se você considerar uma parametrização, tem algumas pontinhas que são feitas, se você considerar um ômega de T que é o P 1 menos a probabilidade de zero e reparametrizar aquela distribuição zero modificada, então isso é uma versão muito próxima a gente ter chamado de versão Huddle como um caso particular da Huddle, porque a Huddle o que você tem é um ômega de T que é a barreira que diz se vai ser zero ou não vai ser zero e o ômega de T aqui em uma distribuição e em geral esse W de T que é uma probabilidade de zero não precisa ser exatamente a probabilidade não precisa envolver a probabilidade de zero da distribuição tradicional. e aqui é uma distribuição que não precisa ser a truncada. Então isso é um caso particular da Huddle tem a cara de Huddle mas tem uma situação particular porque você tem um dado que envolve a probabilidade de zero e tem do lado de cá a distribuição zero truncada zero truncada. Mas essa forma de escrever a distribuição ZMPS traz algumas facilidades. primeiro porque eu posso decompor a verossimilhança dela e estimar os meus parâmetros associados ao ômega ou até ao ômega se ele fosse constante está separado dos dados mas traz uma desvantagem você paga um preço não é? Não pode não dar nada de graça você vai usar para estimar os parâmetros da distribuição o MIGQI por exemplo você iria usar somente os valores positivos porque você vai utilizar a truncada só com os valores positivos. então claro quando você tem uma amostra você tirou os zeros para estimar o ômega e você tirou só os positivos para estimar o resto você paga algum preço aí porque você perde um pouco de eficiência dependendo dos valores desse MIGQI. E esses estudos de eficiência isso aí isso tudo foi feito lá no artigo junto com a Catioma olhando só a distribuição sem entrar no contexto de regressão. Então temos uma vantagem de escrever dessa forma e pagamos um preço por essa vantagem. bom uma outra facilidade que nos permite essa parametrização é escrever o ômega de T em função de co-variáveis então aqui eu usei a função logística escrevi botei aqui introduzir co-variáveis aqui então eu usei a função de co-variáveis pode ser o V de T pode ser um subconjunto daquelas variáveis X de T que está na modelagem do MIGQI ou pode ser outras co-variáveis mas introduzi um termo auto-regressivo uma das críticas que eu recebi que eu referi aqui desse trabalho que está em fase de reunião é que ele gostaria de ver aqui termos de médias móveis também então isso é algo que eu estou pensando e ver como eu vou fazer isso aqui mas aqui eu tenho agora o meu parâmetro da modificação do zero que depende também da minha série que depende de co-variáveis então o meu modelo basicamente ficou dessa forma com essa distribuição com essa ligação e com aquela estrutura do copiano para a parte da média então meu conjunto de parâmetros aqui eu tenho eu vou denotar meus dados por isso por esse DN aqui vai ser um as co-variáveis das duas dos dois parâmetros tanto do X como as do ômega eventualmente isso aqui poderia ser um subconjunto do X meu conjunto de parâmetros então eu tenho os beta são os parâmetros da regressão o fi são os parâmetros da parte autoregressiva o teta são os parâmetros da parte de média volta isso tudo na estrutura do i de t tem o gama que é a parte das co-variáveis no ômega e o lambda da parte autoregressiva no ômega e ainda mais o parâmetro de dispersão então qualquer modelo simplesinho aqui já leva uma quantidade de parâmetros razoável então se eu tiver aqui duas ou três co-variáveis se eu tiver aqui um modelo autoregressivo do tipo 3,2 4,4 4,3 alguma coisa aqui eu já vou levar aqui a mais de dez parâmetros aqui fora os parâmetros que estão aqui então uma quantidade de parâmetros razoável para você chegar e pensar em usar um metro open-hasting e convergir rápido isso não vai convergir rápido porque você usa um metro open-hasting e tradução pelo amorto bom para simplificar a gente vai adotar aqui esse conjunto de parâmetros esses vetores de parâmetros que eu vou chamar de θ e aí eu tenho a regra de Bayes que me diz que a posteriori é proporcional a verossimilhança vezes o π de θ a verossimilhança escrita como sendo o produto aqui tem um p de estrela mais um porque como tem a parte autoregressiva nos y então essa é a ideia do uso da verossimilhança parcial não chamam parcial ou chamam aproximado mas desde o Boxing já tinha essa proposta porque eu não formalizei um pouco mais no artigo que está lá no então a minha verossimilhança é o produtório menos Wt vezes e a parte da truncada menos a indicadora a vantagem é que você pode se você trabalhar se fosse fazer estimação plástica você iria separar a estimação do ônibus da estimação do i e o máximo a gente está adotando o máximo entre P e Q aqui ou P estrela ou menor do que P estrela a gente vai considerar os valores como sendo zero os ítimos bom como priores algumas considerações sobre a priore nós vamos considerar tudo normal para os vetos para o phi para o teto para o gama para o lambda e para o ni eu vou considerar uma log normal porque o ni tem que ser positivo então tem uma log normal para ele esses hiperparâmetros a gente em geral considerou valores zeros e considerou uma variância que fosse grande o suficiente para agora é claro se você tiver alguma ideia de hiperparâmetros principalmente aqui para o phi e para o teto que pudessem ajudar por exemplo você pode pegar a sua série e ajustar um modelo arma tradicional vai dar ruim mas você tem uma ideia de condições iniciais para o phi por exemplo aí os seus hiperparâmetros zero terminando tendo uma influência tão grande na convergência que você já tem uma condição inicial que não é tão ruim então tem várias teorísticas para a escolha das condições iniciais na hora de fazer a estimação e considerar parâmetros apropriados também para as prioridades mas a princípio são prioridades tradicionais normais para os fatores que são reais e uma log normal que é positiva bom o Hamiltoniano só falando aqui rapidamente sobre isso aqui para não ficar chovendo muito molhado o Hamiltoniano vem da física é uma equação de Hamilton que propõe a soma de energia cinética mais potencial aliás energia potencial e que o movimento de uma partícula no espaço ela seria dada você poderia descrever o movimento conhecendo-se o momento e a energia a energia potencial e a energia cinética da partícula no espaço aqui no contexto de Beisiano essa teoria foi trazida no contexto de Beisiano considerando o espaço paramétrico como sendo coordenadas generalizadas então a minha partícula são os meus parâmetros andando num conjunto de coordenadas generalizadas que é o espaço paramétrico e esse E de T aqui a gente vai relacionar essa energia aqui com a distribuição a posteriori dos parâmetros e esse K de Z que seria o padrão de energia cinética o meio de MV ao quadrado V ao quadrado lembra gaussiana então isso aqui vai ser uma distribuição gaussiana de dimensões compatíveis com o de T então é isso aqui o E de T ficou menos log da posteriori fica menos log da verossimilhança que fizeram mais uma constante seria a constante normalizadora da posteriori essa constante não vai influenciar em nada porque a gente vai derivar essas equações e essa constante vai para zero e para o Z a gente vai considerar a energia cinética como sendo uma normal multivariada com uma matriz a gente vai considerar uma matriz diagonal aqui mas de dimensão coerente com os tetas e para resolver a equação Hamiltoniana para a gente saber como é que a nossa trajetória como é que a nossa partícula está andando no espaço de parâmetros a gente vai resolver as equações de Hamilton que é a equação diferencial do dθ de tal tal aqui é como se fosse um tempo mas na realidade tal seria as interações que eu estou fazendo no algoritmo do Hamiltonian quer dizer a mudança de uma interação para outra seria a propagação no tempo da partícula então a derivada do H que dá o 1 menos 1 Z o H é a soma disso com o log com isso aqui então o log da normal e a derivada do Z em relação ao tal que seria ao menos o gradiente do log então o o Hamiltoniano tem isso quer dizer ele converge mais rápido mas você precisa resolver isso quando vem de equações diferenciais e envolve inclusive o gradiente aqui que é a função escolhe da log posterior vai terminar sendo a função de código mais o log o gradiente da prior o log do Q vai dar o log do L mais o log do F0 da prior e claro você resolve você pode resolver isso numericamente no R que é esse pacote que recalcula tudo isso numericamente ou você pode deduzir para as nossas distribuições lá em função do A do ECO do G calcular que são essas derivadas e aí você trabalha com as derivadas não numericamente mas com os valores as expressões explícitas dessas derivadas mas claro que você precisa resolver isso aqui e resolver isso aqui toma um tempinho tá mas significa que você vai caminhar no seu tal aqui né de uma interação para outra numa direção mais inteligente do que só o metólogo seria gerar e de um núcleo e claro se a escolha desse núcleo do metrólogo for muito apropriada você termina tendo vantagens com isso mas seria gerar e rejeitar ou não tá aqui você vai você vai gerar você vai rejeitar ou não mas você vai caminhar tá numa direção mais inteligente no espaço paramétrico tá o algoritmo fica basicamente isso tá vou ter aqui um retratinho do algoritmo tá você vai gerar um VI-1 da normal aí você entra com isso aqui no algoritmo de integração daquilo ali que a gente usa o letro-fob tá o sal é um algoritmo de integração muito conhecido tá em geral aqui a gente tem em torno de 20 iterações já chega no resultado razoável e aqui você tem o critério de aceitação ou não do valor novo tá que é aquele tradicional gerou da uniforme e você aceita ou não um valor novo e descarta o Z e vai para as próximas iterações tá então basicamente é esse o algoritmo do HMC a única mudança é essa integração aqui daquelas equações tá mas isso vocês acham na literatura eu vou ficar apresentando isso aqui bom ajustados os modelos gerados as minhas amostras da posterior então eu tenho que selecionar como modelo porque afinal de contas eu tenho que decidir quem é o meu P o meu Q quem é o meu S quem é o meu tudo ali e aqui existe vários critérios de seleção eu considerei dois critérios um deles é a densidade preditiva que fica de forma geral como sendo a média harmônica da minha do meu modelo tá pra os da estratégia aqui são as minhas sequências estratégias são os que eu gerei que já foram aceitos etc do HMC então isso aqui eu estimo tá a minha CPO e em geral a gente trabalha com o log da CPO tá que dá um modo mais palpado trabalhar e você escolhe o modelo que dá maior CPO então eu terminei trabalhando com menos log da CPO porque eu queria ficar sempre escolhendo um modelo que dá o menor menos log de CPO tá pra ser compatível com outros critérios que é o critério o EBIT por exemplo tá o EBIT tá pode ser pode ser com o EBIT só que aqui você tem a média da velha semelhança tá e esse diferenciado aqui é a complexidade do modelo tá o número diferente do modelo e aqui você escolhe o modelo pelo menor EBIT então eu queria que o CPO desse mesmo trabalhe com menos log da CPO tá então são os critérios de seleção do modelo então eu já tenho o meu modelo a minha abordagem beisiana o método de cadeia de marcó pra gerar pra estimar os parâmetros do modelo e critérios pra selecionar o melhor modelo então pra completar toda a análise da série temporal eu preciso agora fazer a previsão tá então pra previsão eu suponho aqui eu complemento meus dados tá com as co-variáveis as minhas co-variáveis não serão previstas eu vou usar valores conhecidos delas no futuro se eu tivesse previsões é alta plane dessas co-variáveis tá então tem essa meu conjunto de dados é complementado com essas co-variáveis tá eu vou chamar o B que eram elas até o N né isso aqui e vou calcular minha previsão com base no valor esperado condicional tá densidade preditiva tá essa densidade preditiva é calculada também considerando a minha amostra de Monte Carlo tá isso aí é uma conta que eu tenho então estimador de Monte Carlo para a minha previsão fica como se fosse a média do meu valor esperado condicional tá as minhas observações e dados meus tetas eu vou pegar a média desse valor esperado isso aqui são aqueles 2000 a menos da função de ligação da função de ligação que envolve isso aí então com isso eu tenho a minha predição a densidade preditiva como eu falei dada ela pode ser calculada a partir da amostra também gerada tá e ela fica condição da média das minhas distribuições condicionais posso fazer uma pergunta rápida pode nessas fórmulas aí finais o d n mais h eu imagino que seja para co-variáveis e outras variáveis isso e não o y n mais h não mas você tem acesso a esses x no futuro na hora que você está fazendo a previsão é depende do problema né senão você vai ter que colocar esses x também no modelo né é então se não eu tenho dn mais h minha pergunta é essa dn mais h é isso aqui ó tá aqui em cima é a primeira linha aqui ó é o xn mais 1 xn mais h bn mais 1 bn mais h você tem esses caras eu tenho que ter esses caras senão eu vou ter que prever eles né mas não tô não tô levando em consideração esse problema de prever até porque eu vou botar com a variável que são função só do tempo assim ou seja modelo estrutural né é isso tá bom tá mas se você teria que ter ou então você teria que prever ou então você vai ali naquela empresa que vende dados e compra esses dados tá certo mas continuando tá então aqui eu preciso calcular essa essa preditiva estimar essa preditiva que é essa estimativa em outro caso dessa preditiva porque eu preciso além de ter o valor esperado aqui nas previsões tá eu vou precisar construir intervalos de confiança e pra construir intervalos de confiança tem que ter a distribuição preditiva do yn mais h da dn mais h tá e além disso existe ainda nessa literatura de séries temporais para dados de contagem o chamado de previsão coerente previsão coerente é o seguinte que quando você faz a previsão baseada no valor esperado e o seu dado é um dado inteiro é uma contagem aquele valor esperado dificilmente vai dar um valor inteiro vai dar uma contagem tá então ele é o valor esperado da distribuição que gerou aquele y então alguns autores tem propostas de fazer distribuição por exemplo com base na mediana então você vai ter que calcular quem é esse m tal que a soma daquelas preditivas estimadas seja maior igual que meio por exemplo conceito de mediana eles fazem ainda a previsão probabilística que eles calculam isso para várias cotas então calcula para o primeiro quartil para a mediana para o terceiro quartil e assim por diante eu fiz aqui só para a mediana tá não considerei as outras e usei também o conceito para calcular o intervalo de credibilidade que é os percentiles aqui yn mais h um menos alfa em que a soma disso aqui dá maior ou igual que um menos alfa tá então você consegue calcular o percentile igual e o percentile menos alfa com intervalos de credibilidade para aquela previsão bom eu fiz uma aplicação eu fiz um estudo de simulação no paper tem um estudo de simulação que eu não apresentei aqui tá para não ficar muito longo mas é eu fiz uma 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 aplicação que são para dados de fluência né que é o H1N1 tá o H1N1 é um vírus que tem várias cepas né tem A, B, C o A e B são os mais graves então na vacina está incluído só o A e B que é o que dá mais problemas de saúde né e eu peguei esses dados é do estado de São Paulo tá peguei do Infobri que é um sisteminha que é mantido pela FiuCrui junto com um departamento de matemática aplicada lá da da CUR no Rio tal e eu se uma hora eu tiver a oportunidade de conversar com um rapaz que mantém isso lá e mantém todos eles fazem estudos ajusta modelos tal etc eu vou parabenizá-lo porque está muito bem bem organizado aqueles dados uma coisa rara no Brasil né tá então eu peguei os dados de 2009 a 2021 tá eles vêm em semanas epidemiológicas tá então cada ano tem 52 semanas 2016 teve 53 tá 2020 também teve 53 2021 teve 52 não me pergunte porque tem 53 porque eu não sei porque é que hoje tem 52 tem 53 mas então os dados são semanais tá utilizei os dados de 2009 a 2020 pra fazer o ajuste do modelo aqui tem que chamar atenção que tem alguns detalhes por exemplo 2020 a gente já estava em pandemia e a pandemia de covid terminou influenciando tá as notificações de H1N1 porque as formas de previsão são de prevenir é a mesma né lava a mão usar máscara no pé de casa você não pega gripe também tá e fiz a previsão pra 2021 que também sofre efeito disso aí tá então é mas fiquei na dúvida se eu deveria fazer isso ou se eu deveria usar os dados só até 2019 só pra dizer que meu modelo é bonitinho né tá então são esses dados que foram usados tá os dados estão aqui ó então isso aqui é a função de autocorrelação dos dados mostrando claramente uma sazonalidade deles tá a função de autocorrelação parcial mostrando que existe uma correlação parcial que existe parâmetros para a dependência tá isso aqui tá feito para 156 semanas que estão ficando em um gráfico muito grande tá então o modelo proposto tá aqui são os dados originais os dados até 2020 tá então você vê alguns aqui tem alguns anos isso aqui foi 2009 foi quando começou a pandemia e a pandemia de gripe né quer dizer o grande do H1N1 então pegou de surpresa teve isso aqui depois ela ficou basicamente controlada então tem muitos valores baixos muito perto de zero alguns anos tiveram um surto um pouco maior em 2016 aqui é até o trono por exemplo em 2016 esse pico aqui teve um pico porque aconteceu que os casos de gripe as vacinas geralmente estão programadas para começar em abril e maio tá porque os casos de gripe ocorrem mais no mês de junho e julho e em 2016 os casos começaram a ocorrer antes começaram em fevereiro março então pegou o pessoal desprevenido tá não vacinado e aí terminou resultando num pico grande tá aqui mais um pico aqui tá isso daqui é o isso aqui é o 2020 tá bom o modelo é só dizendo para você chamar atenção aqui que essa linha vermelha é o modelo já ajustado aos dados tá que foi o zero modificado da binomial negativa no garma 4,4 4,4 mas o modelo é resultou nesses resíduos aqui você vê que os resíduos é estão bem comportados capturaram bem aquela autocorrelação que estava lá na função de autocorrelação aparece esse parâmetro aqui 5 mas com um valor muito baixo 0,1 aqui e o modelo que foi ajustado foi esse daqui tá considerando a função de ligação o eta é o log de midp tá então Edberto você que me perguntou sobre as variáveis não foi isso? isso aqui eu não tive problema de comprar covariáveis tá porque eu usei uma função diagonal para representar essa zona de dados da pele com um período de 52 semanas tá e aqui a parte auto-regressivo tá e aqui a parte médias móveis na realidade isso aqui é o log do y p menos o log do midp quer dizer na escala do na escala do creditor linear né tá no ômega de t eu botei só um termo auto-regressivo tá eu fiz testes com mais valores até a ordem 4 e tal mas não houve mudança nos critérios às vezes até piorou tá e esse yt estrela eu considerei quando o y é 0 é o máximo entre y de t e 0,5 então quando o y é 0 é substituído por 0,5 para que essa função possa funcionar tá isso aqui ainda estou pensando em fazer talvez alguma nada sensibilidade porque o 0,5 eu abri 13 0,5 mas talvez valor menor 0,5 talvez possa dar algum efeito se eu não avalinei isso tá então eu testei todos os mudanços todas as combinações de 0 p e q de 0 até 4 né então foi desde o r1 ma1 depois o r2 ma2 e assim por diante e arma para todos eles e segundo os critérios tá o melhor modelo foi o 4,4 em todas as distribuições tá e aqui são os modelos que eu ajustei o Poisson o menos log da CPO como eu falei usar o menos j pega o menor o ebi tá e o binomial negativo terminou apresentando melhor eu estava torcendo muito porque eu gosto muito do Compoação para que fosse Compoação ele tem alguns conjuntos de dados que ele chega até muito próximo do binomial negativo mas ele sempre perde um pouquinho tá então o melhor modelo utilizado foi o da binomial negativo zero modificado binomial negativo bom aqui está a previsão para 2020 tá para 2020 lá foi usado até 2019 e a previsão para 2020 essa previsão é a previsão com um passo a frente tá eu tenho a previsão com 10,52 semanas fica bem mais suave que isso aí esse verdinho aqui que vocês veem no gráfico é a previsão com a mediana o azul é a previsão com o valor esperado tá e os asteriscos são os valores observados aqui é o intervalo de confiança tá então eu considero que o modelo zero modificado tá está funcionando muito bem está funcionando muito bem pergunta que eu tenho mais aqui aqui são só de algumas referências que eu citei para vocês a do Bejo a da processão o Davis aí a do Copiano as principais referências Maria você pode voltar nessa figura aí dar uma aumentada nela assim dar um zoom só para eu ver o eixo Y é uma é o número de eventos é o que esse 40 significa 40 mil ou só 40 não 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 é 40 40 casos 40 mortes isso são mortes no estado de São Paulo por H1 em 1 entendi então eu estou curioso de saber porque que o modelo ele subestima o verdadeiro valor ali depois ele superestima é como se ele tivesse um delay será que é porque nos últimos vezes que teve essa esse sobe e desce ele está com a memória do dado mais recente que aconteceu não sei entendeu porque eu sei que o modelo não está ruim mas ele também não está maravilhoso ele perde ali um pouco é ele perde ele perde um pouquinho ele tem uns erros ali da ordem essas imaginações que você está vendo aqui não é isso? é as estrelinhas estão todas em cima até ali depois elas ficam algumas períodos embaixo eu sei está dentro do intervalo não é esse o meu ponto é a tentativa de entender eu acho que isso é consequência da parte autoregressiva que está muito pesado é um AR4 então ele fica sendo muito influenciado pelos valores baixos que estavam antes tanto é que você vê que quando os valores estão baixos aqui ele começa a dar valores um pouquinho mais altos é depois ele volta ele fica influenciado por esses valores altos aqui então talvez a ordem que está levando em conta de um AR4 talvez esses modelos autoregressivos em geral tem essa dificuldade mesmo eles ficam muito amarrados se você tem essas oscilações e essa previsão é sempre um passo a frente ou você prevê 50 semanas na frente não eu infelizmente não coloquei aqui o gráfico das 50 semanas a frente então cada vez que eu olho para essa figura um ponto eu estou olhando aquela bolinha azul triângulo azul como a previsão feita na semana anterior para a semana seguinte isso quando você faz para os 52 não fica muito longe disso essa curva só fica bem mais suave porque ele termina não levando em conta esses valores mas não fica muito longe desse resultado você tem que ter colocado a curva aqui quando eu preparei beleza obrigado ok vou voltar aqui bom aqui algumas referências tá e com isso aí eu encerro a apresentação espero que eu tenha esforado o tempo aí mas é e fico aqui à disposição ok se alguém quiser também fazer alguma pergunta pode ficar à vontade se não eu tenho uma pergunta mas deixa eu primeiro vou para a plateia como ninguém se manifestou então vou fazer a minha eu fiquei curioso também com relação a essa parte da previsão então de certo modo o comportamento funcional do seu preditor ele acaba suavizando demais ele é mais suave do que os dados requerem digamos assim é isso é verdade e é provavelmente por causa da ordem autoregressiva que você colocou no caso é 4 qual que era o critério mesmo Marinho na hora de selecionar a ordem eu usei o ACPO eu usei aqui esse TPO e o EBI fiz para todas as ordens aqui combinando todos os valores de 0 até 4 então tem desde o AR1 o MA1 até o AR4 o MA4 todas as combinações e escolhi aquele que deu o menor critério aqui no CPO e no BIC e eles coincidem em algumas situações tem situações que não coincidem mas aqui eu dei só que eles sempre coincidem agora quando eu eu tentei fazer maior do que 4 alguém pode perguntar você não fez 5 os parâmetros começam a dar não significativos aí eu tive que parar no 4 se eu botar um AR5 aqui já começa a dar não significativo não significativo do ponto de vista frequentista? não significativo não do ponto de vista vez de ano intervalo de credibilidade eu estimo a posteriori do parâmetro um monte de carro e pego o quantio 95 então do ponto de vista desde ano ele começa a não ser significativamente o que ele quiser ele tem um quantio negativo e um quantio positivo pode-se dizer que a ordem que você utiliza ela é meio que uma espécie de tentativa e erro com base em alguma medida de qualidade é eu não diria que tentativa e erro eu diria que ela é ela é tentativa e erro no sentido que você vai testando alguns valores e ele quer apresentar a melhor medida de qualidade de ajuste ela é uma varredura ela é uma varredura é exaustiva porque eu vejo todas as possibilidades claro se tivesse um critério que isso gasta tempo computacional apesar de que esses programas rodam muito rápido porque o Hamiltoniano ajuda eu uso 20 mil interações em cada uma delas quando eu tentei fazer com o Metrópolis eu precisava de 200 mil interações então o Hamiltoniano ajuda então por exemplo aqui a função de autocorrelação dos resíduos você vê que no 5 aqui sobra uma correlação muito pequenininha aqui e na correlação parcial também então eu tentei botar um modelo um R5 um MA5 algo que pudesse capturar isso aqui também mas os parâmetros começam a dar não significativo e não captura isso não diminui isso então eu vi que teria que parar no 4 mesmo agora claro se você põe uma estrutura R4 aqui termina que a sua média fica muito atrelada aos 4 semanas passadas o log você considera mais por uma questão que é quase meio convencional é isso? é exatamente eu não pensei em botar em botar outra função de ligação não em geral pessoal do que eu lembro assim o pessoal usa muito raiz quadrada para dados de contagem olha eu não tenho visto raiz quadrada não não tenho visto uso de raiz quadrada em dados de contagem para funções de ligações assim não eu tenho visto mais o log mas é uma alternativa vamos pensar na raiz quadrada não imagino a razão dela porque o log ele vem arrastado lá desde a família exponencial que algumas ligações canônicas são log então ele vem arrastado desde lá mas eu acho que realmente a gente precisa se desprender dessas amarras e pensar em outras alternativas de função de ligação eu vou ter a sugestão raiz quadrada eu vou tentar é mais uma dúvida do que uma sugestão na verdade eu tenho uma pergunta boba que é se você fizer um modelo de espaço de estado ignorando toda a estrutura que você está sugerindo de excesso de zeros ou modificado no zero e usasse o modelo de espaço de estado generalizado no pacote lá por exemplo do BSTS dá para fazer isso e fizesse essa figura aí que é a figura da previsão quão diferente ela ficaria eu acho que ficaria melhor ou não não sei porque você está assumindo esses zeros você está incorporando na análise tirando o grau de liberdade que faz o modelo estima melhor talvez não sei não sei mas talvez eu tenha uma curiosidade porque o outro modelo não tem não vai ter tanta estrutura mas talvez eu acho que ele peque nesse intervalo de confiança que você está fazendo eu li em 2020 um artigo que você tem com esse acho que é você Alessandra não é isso? eu sei que você tem um artigo sobre isso sobre o que? sobre modelos estruturais para isso aí eu não sei se eu tenho para a Covid não não para a Covid não acho que o artigo é bem antes disso aí mas eu vi que você tem um artigo que você considera dados de coação inflacionada de zero no sistema dinâmico eu não sei bom depois a gente pode falar disso exatamente eu ia até falar com você para ver se a gente fazia alguma coisa trocando a distribuição que você tem lá de coação por algumas distribuições dessas da família série de potência e ver o que daria mas eu acho bem interessante essa proposta e eu fico como eu não fiz eu fico sempre achando que daria melhor não necessariamente beleza obrigado alguém mais tem algum comentário alguma pergunta eu tenho uma pergunta professor Marinho sobre até esse intervalo que você está mostrando aí na imagem é normal é esperado mesmo que você tenha o limite inferior sempre ali no zero eu imagino pelo menos assim que esses momentos aí em que você tem alta da influência ele deveria se deslocar um pouquinho mais não? ou a escritura temporal está puxando muito ali no zero? não, não, não sua pergunta é extremamente interessante porque é o seguinte esse gráfico que você está vendo aí é com o melhor modelo que deu esse limite inferior no zero o modelo de Poisson que seria o mais simples dele e infelizmente não foi o selecionado ele apresenta aqui em torno da vigésima semana aqui tem um 20 aqui está vendo? deixa eu aumentar um pouquinho talvez aí você veja melhor aqui em torno do 20 ele sai do zero ele sai do zero ele levanta um pouco aqui então não é não é normal que fique sempre no zero quer dizer alguns modelos ajustados infelizmente não foram os melhores eles deram um limite inferior diferente do zero ah, tranquilo então então nesse caso foi mais circunstancial mesmo tá bom foi alguém mais tem alguma pergunta? ok, então com isso eu encerro aqui a apresentação do professor Marinho eu vou interromper a gravação só um minuto eu vou interromper a gravação eu vou interromper a gravação E aí